Vai acontecer neste sábado o Feirão de Empregos que visa atender exclusivamente migrantes e refugiados. A iniciativa abrange os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Navegantes, Ilhota, Luiz Alves, Balneário Pissarras, Penha, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. O evento acontece das 9 às 16 horas no campus da Universidade do Vale do Itajaí, localizado em Balneário Camboriú. O feirão visa aproximar empresas que valorizam a diversidade e estão em busca de novos talentos para preencher o seu quadro de colaboradores. Na oportunidade, os migrantes também vão receber orientações sobre documentação e suporte para a elaboração de seus currículos.